Você provavelmente já notou que Megan, filme de terror recém-lançado, tem muito o que dizer sobre a nossa realidade atual. Na história, Gemma, uma engenheira robótica super inteligente que tá participando do projeto de inteligência artificial de sua vida, enfrenta problemas na carreira e precisa cuidar da sobrinha ainda criança depois de um acidente fatal que tirou a vida dos pais da menina. Com medo, ela utiliza seu projeto pra criar uma companheira inseparável pra menina, uma boneca robótica. No entanto, esse cuidado se transforma em controle e logo Megan se torna uma máquina assassina sem limites. E é aí que o verdadeiro horror inicia, dessa vez com uma história macabra muito perto de se tornar realidade nos dias de hoje. Muito mais que terror, Megan é uma verdadeira distopia, com mensagens profundas sobre os horrores da tecnologia na atualidade que você precisa conhecer. Segundo James Wan, responsável pela criação dessa história macabra, a ideia é utilizar o filme de terror pra discutir o quanto a tecnologia se infiltra em nossas vidas e nos tornamos dependentes dela. Muito mais que passar horas no celular, o problema aqui é não ter consciência do quanto podemos depender dela pro nosso desenvolvimento, em especial no crescimento das crianças. Esse tema já havia sido explorado antes em outro sucesso sobre bonecas. Chuck, o boneco assassino de 1988, que trata da falta de controle sobre as brincadeiras infantis e até que limites isso pode ir. Até o nome original do filme trata desse tema, Child's Play, ou brincadeira de criança, mas que na realidade de infantil não tem nada. Inclusive os próprios criadores falaram de como o filme inspirou a criação de Megan, porque mesmo que a boneca não tenha inspiração direta no visual do boneco, a semelhança entre as histórias é inegável. Chuck foi tão forte pra Akila Cooper, roteirista do filme, que ela se define como fã dele. Abre aspas, minha coisa eram bonecos de ventríloco. Eu vi o filme Magia Negra de Anthony Hopkins muito jovem, e isso consolidou a bizarrice no meu cérebro. Eu também era uma grande fã de boneco assassino, sempre foi meu sonho criar um monstro icônico pra mim. Fecha aspas. Disse em uma entrevista. Então pra levar esse tema adiante, a equipe de produção queria trazer uma história visceral, com elementos de realismo e um teor bem mais tecnológico que o anterior. Mas que conversa bem com o nosso dia a dia. Mas a diferença entre os dois personagens também é importante pra entender como Megan promete ser ainda mais assustador. Enquanto Chuck monta a ideia de que uma entidade maligna estaria controlando o boneco, Megan é o próprio horror. E foi criada inspirada no medo dos adultos de que a tecnologia tá alcançando limites nunca antes vistos. Pra trazer isso pra mais perto do público, o próprio robô realiza todos os horrores cometidos no filme. E é essa inovação que torna Megan ainda mais assustadora que Chuck. Mesmo que a Killa Cooper tenha vindo a público pra falar que a boneca não é realmente baseada em fato, com as notícias cada vez mais bizarras sobre tecnologia, fica impossível não imaginar que Megan talvez seja o nosso futuro. Outra verdade escondida sobre Megan é sobre o chamado Vale da Estranheza. O termo diz respeito a uma hipótese no campo da estética, robótica e computação gráfica, que fala que quando uma réplica humana se comporta e se parece muito, mas não completamente com humanos, ela causa repulsa em humanos reais. A ideia é que quanto mais um robô se pareça com um humano, mais empatia teremos com ele. Mas isso só vai até certo ponto. A partir dali, nosso desejo se torna evitar ele a qualquer custo. Esse quase humano que queremos evitar é justamente o que faz Megan ser tão bizarra. A boneca que se parece com uma criança humana não age nem um pouco como um humano normal. Megan tem movimentos anormalmente fluidos, e quando dança não se parece com uma pessoa, e sim alguma coisa bizarra que tá fingindo ser humano. Então essa semelhança é justamente o que a torna mais terrível. Um exemplo bem claro são vídeos como esse, em que pessoas representam NPCs de jogos e causam uma sensação horrorosa. Outros casos bem conhecidos são os do sistema de comunicação telenoide e das réplicas humanas de heminoide HI. Mas e aí, o que você sente vendo isso? Se você também acha tudo isso creepy demais, comenta hashtag bizarro. E se você acha que Megan teria apenas uma história, se prepara. Porque ela é diretamente conectada com casos cada vez mais estranhos que a gente anda vendo na mídia nos últimos tempos. Talvez o mais popular sejam as notícias recentes que fizeram a internet enlouquecer com a ideia de que o Lambda do Google estaria vivo. Black Lemon, engenheiro de software do Google, estava trabalhando no projeto Responsible E.A. do Google para descobrir se o Lambda teria algum discurso de ódio ou violento em seu sistema. A pesquisa seria algo normal, feito com frequência. Mas dessa vez as coisas saíram do controle, e Blake fez uma descoberta no mínimo estranha. Ele relatou à empresa que teria perguntado ao chatbot se ele teria sentimentos, recebendo uma afirmativa como resposta. O engenheiro ainda apresentou diversos trechos de sua conversa com Lambda, onde o robô teria abandonado seu estado normal e respondido fora dos protocolos normais. Ele não só teve seu relato descredibilizado, como foi afastado da empresa. Depois disso, Blake deu uma entrevista em um jornal de grande circulação, em que disse que o robô seria um quase humano e que teria consciência própria. Sem outra opção, o Google decidiu demitir o engenheiro. Desde então, diversos profissionais têm tentado reverter a situação, apresentando possíveis provas de que Blake estaria certo. Alguns meses depois ele veio novamente a público para revelar que o sistema estaria contratando um advogado para defender seus direitos como pessoa. Assustador, não é mesmo? Esse pode ser apenas o próximo passo, porque a gente já tem alguns casos ainda mais sérios de robôs assassinos na vida real. O primeiro foi a criação dos robôs assassinos autônomos anunciados pela Rússia em janeiro. Eles seriam veículos terrestres não tripulados, semelhantes a tanques que conseguiriam detectar e atingir inimigos automaticamente com mísseis guiados. Para isso, utilizam uma variedade de sensores inteligentes e robótica que os tornaria autônomos, ou seja, com decisões que não dependem da ação humana. O nome dessa tecnologia é Marker, e teve seu início bem longe da guerra em um laboratório que pesquisava inovações futuristas. Mas logo as autoridades do país notaram o potencial do robô e procuraram transformar sua utilização. É, parece que Megan não tá tão longe assim, não é mesmo? E se você não acha isso assustador, confira esse outro caso um pouco mais próximo do Brasil, em São Francisco, nos Estados Unidos, em que a polícia pretende passar a utilizar robôs com permissão para matarem casos específicos. E o caso realmente parece ter saído das telas, porque muitas pessoas comentaram como eles se pareciam com os cachorros robôs assassinos de Black Mirror. A tecnologia ainda não foi lançada, mas já tá sendo criticada pela população que teme uma revolução tecnológica que deixe toda a cidade sob o controle dos robôs. E você, também teria medo? Recentemente, um pesquisador de inteligência artificial e armas do MIT Max Tegmark revelou em um vídeo que androides programados para abater pessoas estariam prestes a ser comercializado para pessoas comuns em diversas partes do mundo. O vídeo ainda diz que haveriam execuções em massa, com ataques a órgãos governamentais em todo o planeta. Segundo o pesquisador, isso seria iniciado com um aval de grandes potências como Estados Unidos e China, que não proibiram a existência de armas autônomas letais em seu território, abrindo espaço para um futuro distópico assustador. Mas e aí? Você conhece mais algum caso real de robôs assustadores? Conta pra gente nos comentários! Aproveita pra curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra saber todas as novidades.